Os vídeos mostram policiais militares usando força excessiva em uma abordagem. Tudo aconteceu no encerramento da Semana Farroupilha, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Um show tradicionalista acontecia aqui, nesse pavilhão. E nessa estrutura de metal, foram organizadas a entrada e a saída do evento. Foi exatamente ali que as agressões aconteceram. A equipe de organização do evento solicitou que cerca de 800 pessoas deixassem o Parque de Exposições Assis Brasil para a limpeza da área. Acabaram me empurrando ao virar. Eu fui agredido primeiro com um bastão, né? E ao reclamar e falar, o que é isso? O que está acontecendo? Eu tomo outra bastonada no rosto, na face que abre o meu rosto. Nisso, então, começa a perder um pouco o sentido. O pessoal pula para cima de mim, eu já não entendo. Algema, eu fico ensanguentado ali e me arrastam, que até agora eu não sei qual foi o motivo da agressão, né? Estou buscando junto ao batalhão também para saber agora quais são as providências que vão ser tomadas, né? Uma testemunha que viu tudo, confirma. Eu estava com a minha família aqui assistindo o show quando eles anunciaram o fim. E aí pediram que todo mundo saísse. A Brigada Militar fez um cordão lá na frente e veio vindo para o pessoal sair por uma saída ali que era muito pequena. Então a gente caminhava tipo passinho de tartaruga ali, entendeu? Mas só que eles iam um pouco mais rápido. E aí, onde eu estava ali, eu vi que do meu lado esquerdo, assim, um brigadiano gritou assim, bora, bora, meu, e empurrou uma pessoa, entendeu? E aí essa pessoa se virou e disse, ô meu, não precisa empurrar, nós já estamos indo. E aí quando o cara está caminhando, ele já deu uma paulada e o cara se virou, falou mais uma coisa que eu não me lembro ali, tipo, pá, pra que isso? E ele já deu outro que cortou. Os relatos também dão conta que a Brigada Militar usou spray de pimenta contra todos os presentes. É uma coisa familiar ali, né? E pelo menos no entorno que eu estava ali tinha muito casal, muita família ali. É piquete que vem, se reúne aqui, aí o pessoal janta nos piquetes, vem assistir o show, vem família. Às vezes a família, como às vezes aconteceu comigo, fica aqui no piquete almoçando ou jantando, os filhos vêm olhar. Em um outro vídeo, um homem está algemado e imobilizado no chão. Em outra filmagem, é possível identificar o momento em que o policial acerta o rosto de um jovem com um cacetete. Foi essa vítima que falou com a nossa reportagem. Ele levou 10 pontos no rosto. Meus traumas são todos na região de costas. Estou de costas pra Brigada. E a região da face, que eu me corto, levo 10 pontos, um traumatismo no nariz, né? Atravessado da bastonada que ela vem no rosto. É de quando eu estou me virando pro Brigadiano que ele bate por trás de mim e pega. Então, são traumas contundentes na parte das costas e na face. A Brigada Militar disse que está instaurando inquérito para apurar a situação dos policiais. Esse é um procedimento investigatório que tem um prazo de 40 a 60 dias, onde nós vamos nomear um capitão. E após a conclusão do capitão, ele vem para nós tomarmos uma solução e decidirmos, de forma técnica e jurídica, se o procedimento adotado pela Brigada Militar naquele atendimento de ocorrência foi correto ou não. Então, desse encaminhamento, né, por se tratar de um inquérito policial militar, nós mandamos ele, ao final, para a Justiça Militar, onde vai se descer o Ministério Público, né, vai decidir se denuncia ou não os policiais militares por alguma conduta que possam ter cometido em excesso naquela situação. Eu venho de família de policiais, tanto militar quanto civil, tenho o maior apreço pela Brigada Militar. Eu acho que todo cidadão deve valorizar a polícia e fazer o nosso papel combater os maus elementos que, infelizmente, às vezes estão dentro da corporação. Então, nós temos o maior orgulho e confiança, pelo que o comandante falou, vai ser tudo apurado, esclarecido e constatado as irregularidades, punidos, eventuais abusos de autoridades que houveram. Isso eu posso afirmar que houveram.